Abertura Enchei os olhos, agora é você Sou Batata Homem Sou Batata Homem Puxei minha orelhinha Agora é você Sou Batata Homem Sou Batata Homem Pelisquei o meu nariz Agora é você Sou Batata Homem Sou Batata Homem Minha boca eu cobri Agora é você Sou Batata Homem Sou Batata Homem Veja eu fazendo shhh Agora é você Sou Batata Homem Sou Batata Homem Olhe a minha bochechinha Agora é você Sou Batata Homem Sou Batata Homem Minha boca fechadinha Agora é você Sou Batata Homem Sou Batata Homem Tando tchau eu vou me embora Agora é você Boca". Polegar, Polegar Onde Está Você? Aqui estou, Aqui estou Como vai você? Polegar, Polegar O que que você faz? Prensa o botão, prensa o botão Isto é o que eu faço Indicador, indicador Onde está você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Indicador, indicador O que que você faz? Pintura o dedo, usa o dedo Para pintar Dedo médio, dedo médio Onde está você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Dedo médio, dedo médio O que que você faz? Jogando jogos, jogando jogos Isto é o que eu faço Anular, anular Onde está você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Anular, anular O que que você faz? Canto canções, canto canções Isto é o que eu faço O mindinho, meu mindinho Onde está você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? O mindinho, meu mindinho O que que você faz? Boa noite, boa noite Isto é o que eu faço A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu E faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu E faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu E faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu E faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu E faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu E faz mumu E faz mumu E faz mumu Fecha, abre e fecha a porta do ônibus Abre e fecha pela cidade A janela do ônibus sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce A janela do ônibus sobe e desce Pela cidade O limpa para brisas faz Nhec, 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 nhec O limpa para brisas faz Nhec, nhec, nhec Pela cidade A buzina do ônibus faz Bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip A buzina do ônibus faz Bip, bip, bip Pela cidade O motor do ônibus faz brum, 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 brum O motor do ônibus faz brum, brum, brum Pela cidade A mamãe no ônibus diz A mamãe no ônibus diz Pela cidade O motorista diz Vão para trás Vão para trás Vão para trás O motorista diz Vão para trás Pela cidade A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, I, T, U, V W, X, Y, Z Já conheço A, B, C Quero cantar com você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, I, T, U, V W, X, Y, Z Já conheço A, B, C Quero cantar com você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, I, T, U, V W, X, Y, Z Já conheço A, B, C Quero cantar com você Um, dois, três, quatro, cinco Peguei um peixe bem vivinho Seis, sete, oito, nove, dez Eu deixei ele de volta Porque ela escapou Ele mordeu meu didinho Qual dedo? Ele mordeu Este dedo aqui na mão Um, dois, três, quatro, cinco Peguei um peixe bem vivinho Seis, sete, oito, nove, dez Eu deixei ele de volta Porque ela escapou Ele mordeu meu didinho Qual dedo? Ele mordeu Este dedo aqui na mão Olha, bebê Emily É uma policial no seu carro de polícia A polícia está aqui A polícia está aqui Para a gente atravessar Para a gente atravessar A gente olha para os lados A gente olha para os lados Porque os carros vão e vêm Porque os carros vão e vêm Se precisamos de ajuda Se precisamos de ajuda Ela está sempre por perto Ela está sempre por perto Ela vem com a sirene E é muito a nossa amiga A polícia está aqui Oi, bebê Emily Quer que eu te mostre O meu carro de polícia? Olha Essas são as luzes Do carro de polícia Elas mostram as pessoas Quando estou com pressa Não tenha medo, bebê Emily A sirene permite que os bandidos saibam que eu estou aqui A polícia está aqui A polícia está aqui Quando saímos para brincar Quando saímos para brincar Quando vamos à escola Quando vamos à escola Segurança ela vai dar Segurança ela vai dar Quando precisamos dela Quando precisamos dela Ela está sempre por perto Ela está sempre por perto Ela vem com a sirene E é muito a nossa amiga A polícia está aqui Precisamos da sua ajuda no supermercado Estou a caminho Bebê Emily e papai Por que vocês não dão uma volta no carro de polícia? Tá bom, bebê Emily Vamos colocar o cinto de segurança A polícia está aqui A polícia está aqui Toda hora, quarta, dia Toda hora, quarta, dia A sirene toca alto A sirene toca alto Ela deve estar chegando Ela deve estar chegando Quando precisamos dela Mas não precisamos dela Ela está sempre por perto Ela está sempre por perto Ela vem com a sirene E é muito a nossa amiga A polícia está aqui Por favor, não chore Eu estou aqui para te ajudar Você está perdido? Oi! Essa é a sua mamãe? Obrigada, policial Só estou fazendo o meu trabalho, senhora A polícia está aqui A polícia está aqui Se a gente está sozinha Se a gente está sozinha Se algum dia nos perdermos Se algum dia nos perdermos Ela vai nos ajudar Ela vai nos ajudar Quando precisamos dela Quando precisamos dela Ela está sempre por perto Ela está sempre por perto Ela vem com a sirene E é muito a nossa amiga A polícia está aqui Tem alguém ferido Eu preciso ir ajudar A polícia está aqui A polícia está aqui Se a gente se machuca Se a gente se machuca Se nossa bicicleta tola Fica presa Fica presa sem sair Fica presa sem sair Quando precisamos dela Quando precisamos dela Ela está sempre por perto Ela está sempre por perto Ela vem com a sirene E é muito a nossa amiga A polícia está aqui Ela vem com a sirene E é muito a nossa amiga A polícia está aqui E essas são só algumas das coisas Que eu faço no meu carro De polícia, bebê Era um nove na cama E o pequeno disse Toma a rulada Toma a rulada Todos rolaram E um caiu Nove Era um nove na cama E o pequeno disse Toma a rulada Toma a rulada Todos rolaram E um caiu Oito Era um oito na cama E o pequeno disse Toma a rulada Toma a rulada Todos rolaram E um caiu Sete Era um sete na cama E o pequeno disse Toma a rulada Toma a rulada Todos rolaram Todos rolaram E um caiu E um caiu Quatro Eram quatro na cama E o pequeno disse Toma a rulada Toma a rulada Toma a rulada Todos rolaram E um caiu Três Eram três Eram três na cama E o pequeno disse Toma a rulada Toma a rulada Toma a rulada Todos rolaram E um caiu Dois Eram dois na cama E o pequeno disse Toma a rulada Toma a rulada Todos rolaram E um caiu Um Um Havia um na cama E o pequeno disse Sozinho Uma garrafa de plástico Uma garrafa de plástico Uma garrafa de plástico Onde o descartar Onde o descartar Onde o descartar Põe a garrafa de plástico Põe a garrafa de plástico Põe a garrafa de plástico No lixo que tem plástico Gastar um pouco menos, reutilizar Vamos reciclar, a terra agradece A terra agradece, a terra agradece Gastar um pouco menos, reutilizar Vamos reciclar, a terra agradece Eu tenho uma lata vazia, eu tenho uma lata vazia Eu tenho uma lata vazia, onde a descartar? Onde a descartar? Onde a descartar? Põe a lata vazia, põe a lata vazia Põe a lata vazia no lixo dos metais Eu tenho um papelão que não preciso mais Tenho um papelão onde o descartar Onde o descartar? Onde o descartar? Ponha o papelão, ponha o papelão Ponha o papelão no lixo dos papéis Gastar um pouco menos, reutilizar Vamos reciclar, a terra agradece A terra agradece, a terra agradece Gastar um pouco menos, reutilizar Vamos reciclar, a terra agradece Eu tenho um vidro vazio Eu tenho um vidro vazio Eu tenho um vidro vazio Onde o descartar? Onde o descartar? Onde o descartar? Ponha o vidro vazio Ponha o vidro vazio Ponha o vidro vazio No lixo que tem vidro A maçã estragada A maçã estragada A maçã estragada Onde a descartar? Onde a descartar? Onde a descartar? Ponha a maçã estragada Põe a maçã estragada Põe a maçã estragada Vai na composteira Gastar um pouco menos, reutilizar Vamos reciclar, a terra agradece A terra agradece, a terra agradece Gastar um pouco menos, reutilizar Vamos reciclar, a terra agradece Marcham as formigas uma a uma Marcham as formigas uma a uma Formigas marcham uma a uma O pequenino dedo chupa e todas para o chão Caindo da chuva, fugindo Bum, 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 Bum from tons, reutilizar Marcham as formigas duas a duas Ordem bruxo de a maçã etapa e todas para o chão Marcham as formigas duas a duas Ordem bruxo de o trampolku e todas para o chão Três a três, urrá Formigas marcham três a três Olha a árvore no caminho E todas para o chão Caindo da chuva, fugindo Bum, bum, bum Marcham as formigas quatro a quatro, urrá Marcham as formigas quatro a quatro, urrá Formigas marcham quatro a quatro Olha o vidro no caminho E todas para o chão Caindo da chuva, fugindo Bum, bum, bum Marcham as formigas cinco a cinco, urrá Marcham as formigas cinco a cinco, urrá Formigas marcham cinco a cinco, lindo céu Olha o caminho e todas para o chão Caindo da chuva, fugindo Bum, bum, bum Eu sou um trator Sou grande e forte, empurro qualquer coisa pra onde for Eu sou um trator, sou grande e forte, empurro o dia todo Sou uma escavadeira grande e forte, cavo uns buracos muito grandes Sou uma escavadeira grande e forte, eu cavo o dia todo Sou uma escavadeira grande e forte, faço a mistura do concreto Sou uma betoneira grande e forte, misturo o dia todo Eu sou um trator, sou grande e forte, empurro o dia todo Eu sou um trator, sou grande e forte, empurro o dia todo Sou um carregador de empilhadeira Empilho para cima e para baixo Grande e forte, eu sou grande e forte Carrego o dia todo Sou um guindaste alto, grande e forte Do alto para o chão, do chão para o alto Sou um guindaste alto, grande e forte Trabalho o dia todo Sou um caminhão basculante Despejo a sujeira onde for Grande e forte, eu sou grande e forte Despejo o dia todo Despejo o dia todo Cinco macaquinhos na cama pulando Um deles caiu a cabeça machucando Mamãe liga pro médico e ele foi falando Chega de macacos na cama pulando Quatro macaquinhos na cama pulando Um deles caiu a cabeça machucando Mamãe liga pro médico e ele foi falando Chega de macacos na cama pulando Três macaquinhos na cama pulando Um deles caiu a cabeça machucando Um deles caiu a cabeça machucando Chega de macacos na cama pulando Chega de macacos na cama pulando Uma macaquinha na cama pulando Uma macaquinha na cama pulando Ele caiu a cabeça machucando Mamãe liga pro médico e ele foi falando Chega de macacos na cama pulando Nenhum macaquinho na cama pulando Nenhum caiu a cabeça machucando Mamãe liga pro médico e ele foi falando Pute os macaquinhos na cama descansando Pute os macaquinhos na cama pulando